Eita, eu tô terminando de preparar o bolo preferido de manhinha Bolo de fubá assado na palha da bananeira Já botei um pozinho pra dar caganeira de manhinha Que eu tô de castiga, ela não deixa eu sair Zé Besteira limpou lá o pericá, juntei meu balão Se ela não deixa eu ir pra lá Eu vou fugir se ela não deixar eu ir pra lá Não vai dar nem tempo dela ir procurar Que eu vou tá... que ela vai tá cagando E eu vou tá lá me divertindo Eita, rapaz, só fez um pouquinho de xerém Vou ter que mandar a Benedita quebrar umas espigas em mim, né Que eu relo lá, rapaz, pra fazer um pouquinho de xerém Porque amanhã não tem xerém mais, os bichinhos vão ficar com fome Vou passar a água que já tá cim Pronto, então eu vou cuidar das coisas A hora de andar as moedas, que eu ia ajeitar os penteais ainda não chegou Eita, essa massa ficou bonita, viu Pena que eu não vou poder comer desse bolo Senão vai me dar um pirrita, eu vou passar o dia todo em cagando É besteira, é um peste mesmo Me chamou por vir ajudar ele nesse serviço aqui E disse que ali já voltava até hoje Já tô terminando aqui, já tem peste de seguro de novo Agora eu vou botar no fogo Eu vou botar no fogo Eu vou botar no fogo Não é, tu quer se queimar, mulher Deixa eu olhar isso, pelo amor de Deus Ela só não pode sair um minuto de dentro dessa casa Xim, Maria, tu não tem jeito não E com o que foi que tu fizesse esse bolo? No lugar, mãe Com o irrespeito, visto que tu fala direito Eu vou botar aqui da minha vez Minha, tu tem se resolveu pra eu vender, não é pra nós tá comendo, não Como é que não vai apurar o dinheiro, mulher? Eu pego que tem, mãe, é quatro ouro porque aqui tem o que é moleque, tu é teimosa demais, eu não vou fazer nada não só tu vai se mandar tudo o que é feito, olha, sai não, o que é isso? que marica, agora esqueceu, vai embora, tá na hora da almoçada, vai ver se não vou tomar vai fazer certinho aí mesmo, se quiser terminar, vai embora sai, sai, o que é que tu queres? mãe, eu posso... não, pode não, pode não, não quer não mamãe, eu não sabe, meu Deus, nem quero saber, você não vai, pronto pode, deixa eu dizer a partir logo, oxi é que eu queria ir lá pro balanço, deixa eu tirando o batido pro balanço por isso que tu tá me agradando, né, fiz até o meu bolo preferido, agora eu entendi não, você não vai não, minha filha, você não vai não, porque você tá de cartilho, eu vou pra você de cartilho, né você apontou mais um hoje, tá lá no bolo, rapaz, o bolo já tá cheirando, eu vou olhar se tá bom é mesmo, vai olhar a quentura da mulher que tá fazendo bichinho marido tá assado mesmo, viu peraí, está aí, Benedita, pra eu botar o bolo eita, tá bonito mesmo, viu tá, moleque, tá ô, Benedita, olha, enquanto o sol não tá muito quente, nós temos que, olha, quebrar um... não, mãe, a senhora tem que comer o bolo logo, experimentar que a unha da mulher que essa tá me agradando de todo jeito, né, mulher, não vou comer o bolo quente não, pra dar uma barriga faz de jeito, faz de jeito, faz de jeito nenhum eita, agonia da molesta, oxi como um pedaço? não, mulher, tá quente, tem que esperar um pouquinho, esfriar, senão vai dar uma barriga xiii, meu deus não vai dar uma barriga e que agonia da mulher que essa é essa? é pra senhora comer, é pra senhora experimentar pelo amor de deus peraí, mulher, agonia danada, oxi bolo quente ainda coma é, eu vi isso, Benedita, ficou bonzinho não tá ruim não, não dá pra comer sai daí, gatinho sai daí, deixa eu te dar agonia Benedita, se eu botar eu, não sai pra tu não não vou te dar não, vai, sai, sai e não gostou não, foi gostei, hein, mulher mas eu disse a tu que comer esse bolo quente ia dar alguma coisa ué, peraí, peraí que eu já volto oxi, deu certo vou aproveitar e vou ir pro balanço sabia que ia dar certo eu sabia que ia dar certo ia dar certo o que, duvida? tu não acredita o que eu fiz com mãe a sua maneira sabe o que que eu fiz? eu fiz um bolo pra ela botei um remédinho dentro pra ela, pra dar uma caga nela ah, pô, você é boninho se você tá fazendo isso com sua mãe imagina com os outros eu fiz isso com ela mas pra que eu fiz assim isso? ah, porque eu tava de castiga ela não deixava eu sair de casa eu fiz isso, ela tá lá cagando e eu tô aqui no bolo agora você lascou-se o que? vou me dar 10 reais uma dose ali ou vou lá dizer agora? vá se bora dizer eu tô nem aí não ah, pô, tá bom você vai ver se eu não vou dizer daqui a pouco ela chega ali tá bom eita bonecazinha da peste olha, cuidado ela joga luna praga não sei se lasc vou nem aí vou lá dizer ai, meu Deus eu já tô assado de tanta caga nela isso foi esse bolo que eu comi, rapaz mas falando nisso cadê a Benedita? a Benedita já escapuliu mas rapaz do jeito que eu tô aqui eu não tô condicionando nem de ir atrás dela ixi, parece que eu vou pagar de novo poxa, aquele abestado vai nada ele vai almoçar uma hora, desce na hora do almoço após ele vai mesmo tô nem nem com medo não mas é poxa ah não tu viu foi tudo esse bolo aqui eu não comi nada foi uma espécie desse bolo que ela gostou sem remédio não eu não tô com a caga nela eu não tô com a caga nela dando nada aqui eu quero um pedaço de bolo não rapaz eu tô com a caga nela foi foi aí mesmo acho que tava ok por isso que eu tava dando porra o remédio nesse bolo não tá apertando foi nada desse tático não deixava ela sair ela tá na onde? ela tá lá foi por isso eu tava com a comida eu acho que eu comecei bolo peraí que agora ela me paga peraí peraí come um pedaço aqui eu me defesa meu filho já tô pagando aqui oi olha onde ela tá lá peraí agora ela não me paga agora tu tá e confia boinha vixe é safada rapaz pra ela botar um renininho pra tu morrer ali mesmo é eu vou ficar só daqui olha ele né agora não inedita lá as puças vixem eu te dava eu te acarmo é é uh e é é é é é é é é que é é é é é Pera aí, que agora você me paga. É que agora ela ficou empeletada, viu? Daqui pra casa eu não sei se eu pegar aquela danada.